A gente vive num país onde a cultura precisaria ser melhor observada porque, primeiro, a cultura ela movimenta, ela gera emprego e renda o setor cultural, ele movimenta milhões no país todos os anos então investir em cultura é retorno certo, é retorno garantido tanto que países como a Coreia do Sul, como a Coreia começou a investir muita grana nisso, tanto que o fenômeno K-pop, o fenômeno coreano toma conta da música hoje pop no mundo, então K-pop é uma realidade aí você tem, eles estão produzindo dramas, eles estão produzindo cinema até uma franquia agora do La Casa de Papel saiu de lá então eles, no primeiro ano em que eles fizeram esse investimento tem um investimento, aqui você pega uma grana de incentivo não, é uma mata, não sei o que, não cara, precisa porque aquele dinheiro volta volta, quando você patrocina uma Daniela Mercury para levar um show lá para um bairro mais humilde ela só vai conseguir apresentar aquele show lá se ela tiver um incentivo quando você paga uma grana para uma orquestra, ela só vai conseguir levar 100, 50, 100 músicos para um bairro humilde ou para um centro de uma cidade se houver um incentivo, se não houver, não consegue porque é caro, é muito caro na verdade até para uma orquestra se manter já é caro então assim, a gente tem uma visão muito errada disso então quando um artista brasileiro ganha um mundo, ela leva o país junto então foi isso que aconteceu com a Coreia, melhorou o turismo melhorou, no primeiro ano o faturamento foi de mais de 4 bilhões no primeiro ano dessa iniciativa, assim, que acredito foi no primeiro ano não, acho que foi em 2017 foi 4,5 bilhões e aí você começou a ver fenômenos saírem de lá, como o PSY sim, né, que aí você tem o, é, opa, ganhou o mundo, cara sim, sim, sim aí você tem o BTS, fenômeno mundial, acabando com tudo aí o BTS é, a galera é fanático fanático, você tem os únicos que tem fãs no mundo, fiéis, hoje são, é, são os astros do K-pop mas você tem o BTS, enfim, é uma galera, é muito grande e cada dia aparece mais e mais e mais e são financiados, o governo apoia, bota dinheiro pra que esses produtos levem o nome do país aqui o cara libera um milhão pra um artista e fala, mamata pelo amor de Deus tem que soltar dinheiro na cultura que esse dinheiro volta, gera emprego e renda e isso faz com que o nosso país ande aí impulsiona a política, a política externa aí impulsiona a economia, impulsiona tudo porque, querendo ou não, quanto mais você fala de um país quanto mais a cultura dele tá ali sendo mostrada esse país tá, 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 trazendo um investidor o cara vem se divertir aqui no país chega aqui, ele vai, é, ele fala assim poxa, vamos vestir aqui, vamos trazer uma filial de uma empresa pra cá como a gente, a gente usa isso aqui nas festas o cara vem numa micareta aqui, olha na cidade caramba, se reúne, conhece o empresário e apete aquilo que era só pra ser uma diversão o cara só veio aqui tomar um uísque e ver de repente a Ivete passar já gerou negócio sim